Quero falar aqui de uma parada, uma matéria que saiu no Globosport.com que ninguém repercutiu essa matéria. Isso mostra a falência do jornalismo esportivo, porque o jornalismo esportivo não é o jornalismo que fala de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Palmeiras, de Cori. O jornalismo esportivo fala aquilo que está em evidência, aquilo que é importante no âmbito esportivo. Vocês sabiam, meus amigos da bancada, que com o aporte colocado pelo Grupo City, o Bahia quitou o acordo trabalhista e reduziu a dívida total do clube em 86%. O clube já pagou em dívidas 258 milhões em dívidas. O Bahia está prestes a zerar as suas dívidas. É algo grandioso para um clube do Nordeste, é algo grandioso para um clube como o Bahia. E ninguém deu crédito, e ninguém falou. E você não vê na Jovem Pan ali ninguém falando. E você não vê ninguém no Linha de Passe falando. Você não vê ninguém falando. Uma notinha, uma matériazinha do Globosport.com que não deu nenhum tipo de repercussão. E aí o que acontece? Parece que o que dá errado é o que vale. Como a SAF do Vasco da Gama está acabando com o Vasco. O que dá audiência é o que dá errado, igual o Ronaldo que arrecadou milhões aí com o Cruzeiro. E está vendendo agora para um cara lá que é de supermercado. Tem como dar certo isso? A SAF do Botafogo quer falar a todo instante. Que é de um cara só que faz o que quer dentro do clube. Por que ninguém dá isso aqui? Por que ninguém falou disso? O Bahia diminuiu a dívida em 86%. O Bahia vai ser um dos... O Corinthians está devendo Deus e o mundo. E toda hora sai matéria de Corinthians. E por que ninguém fala isso aqui, cara? Sabe por quê? É o tal do eixo. Antes do Grupo City entrar com tudo aqui no Bahia, quiseram descredibilizar, pediram até investigação do Grupo City. Pediram até investigação. E agora essa nota, essa notícia importante que o Bahia diminuiu a sua dívida em 86%. A grande parte da imprensa joga para debaixo do tapete como se não fosse algo valioso. Nesse meio do futebol, aonde todo mundo deve todo mundo. Eu estou aqui com um treinador de futebol que deve ter passado por vários clubes. E deve ter clube devendo. Ele até hoje. Um clube que está pagando tudo em dia. Está quitando suas dívidas trabalhistas. Está praticamente zerando as suas dívidas. E ninguém noticia. Que jornalismo é esse, cara? Que jornalismo é esse? Isso não é jornalismo, não. Isso não é jornalismo, não. Porque isso aqui, para mim, é muito importante. É muito importante. Isso, para mim, é tão importante que se estivesse dando errado o Grupo City, se estivesse dando errado, todo mundo ia falar. Ia dar no Jornal Nacional. Como está dando muito certo, como é a principal SAF do país, estão fingindo que não estão vendo. Mas aqui na Gol TV, com o professor Marcelo Buarque, Clóvis Vieira e com o Léo Andrade, e com o Daniel, que tentou entrar aqui e não conseguiu, a gente vai falar sempre. Hoje, a SAF do Bahia é a melhor e maior SAF do país. Não tem John Texto, não tem Red Bull. Cara, os caras quitaram as dívidas. A gente pode reclamar, o torcedor pode reclamar de reforços. Não vieram os reforços. Pô, mas isso aqui, os caras pagaram 258 milhões de dívidas. O trabalho é a longo prazo, o professor Marcelo Buarque. Eles estão pagando as dívidas e vai chegar um determinado momento, quem já não vai gastar mais com dívida e vai gastar como? Vai gastar com contratações, montando grande time. E só fala de Texto, e só fala de 777, e fala de Corinthians. É inacreditável como um fato desse, uma notícia como essa, a imprensa esportiva não noticiou e não deu a devida importância. É uma vergonha isso aqui, é uma vergonha. É com você, professor Marcelo Buarque, amigos da bancada. Jonas, parabéns pelo seu discurso aí, pela sua ação de falar sobre isso, porque aí que eu vou falar, Jonas, não é como um comentário, é falar como um profissional. Para nós profissionais, é fundamental essa ação dos clubes, como foi feito no Flamengo, como está sendo feito no Bahia. A gente entende a paixão do torcedor quando ele quer ver a contratação do jogador A, do jogo B, do jogador C. Show, é glamour, porque vai fortificar o time. Só que a grande contratação do Bahia hoje é essa diminuição da dívida. Por que isso? Porque agora, talvez, ela não vai trazer aquele grande jogador, muito caro, porque ainda está equacionando a parte financeira. A partir daí, como você colocou muito bem, o Bahia vai ter totais condições de... O mercado vai olhar para o Bahia. Eu vou para lá que lá paga. Eu vou para lá que lá é em dia. Eu vou para lá que lá eu tenho condição. Então, o Bahia, além do seu tamanho, ele vai ficar maior ainda. E, infelizmente, Jonas, a gente que está aqui, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem. Essa notícia, num São Paulo, num Palmeiras, num Vasco, num Botafogo, isso é bomba. No Bahia, o que você falou, nego, não vai noticiar. Sabe quando é que vai noticiar no Bahia? E o Bahia, semana passada, anunciou que estava diminuindo a dívida. Essa semana entrou um caso lá de um fulano X e, pô, teve que pagar não sei quantos milhões. Cara, a gente tem que pensar como futebol numa coisa só. O futebol brasileiro. Enquanto cada um olhar só para si, o Flamengo olhar para ele, o Corinthians olhar para ele, o Palmeiras olhar para ele, o próprio Bahia olhar para ele, a gente não vai crescer. Nós vamos continuar assim, ou seja, o que adianta hoje dentro de um cenário nacional? Você olha, um Flamengo que quitou, e agora um Bahia quitando. E aí, nós vamos ter só Bahia e Flamengo? Todo mundo olhando só para si? Copiem os bons exemplos. Exemplos bons são para ser seguido. E o Bahia está no caminho. Fortaleza. Fortaleza ficou quantos anos na Série C, derrapando, derrapando, até que os caras pararam e falaram, gente, não adianta, nós estamos jogando dinheiro fora e a gente não sai de onde a gente está. Nós estamos derrapando, então vamos profissionalizar, vamos fazer a coisa correta. É óbvio que isso para o torcedor, que quer levantar taça, quer encarnar no adversário, não é bacana. Ele quer o resultado imediato. Mas quem está no comando, ele tem que ter um pensamento, como você falou muito bem, a longo prazo. Se eu olhar só aqui o que eu estou vendo na minha frente, cara, eu não vou andar. E está sendo aí. Hoje, hoje, com todo respeito, você olhando, o Bahia, ele é muito maior que o Vasco. Muito maior. Olha a confusão que está o Vasco. Aí o nego vai falando do Vasco. Em toda crise. Então, meu amigo, hoje o futebol caminhou e aí, como eu falei, João, não estou falando aqui como um comentarista, não. Estou falando como um profissional. O futebol brasileiro, ele caminha para com quem você está e não mais aonde você está. A camisa é importante, as camisas são pesadas, sim, mas o mundo mudou. E você precisa ter estrutura e precisa ter equilíbrio financeiro para que as pessoas possam trabalhar em paz. Imagina você trabalhando como... Foi isso no Brasil todo. Você trabalhava e não recebia. Você trabalhava e não recebia. Isso é muito ruim. Você fala uma coisa e é verdade. Quantos clubes me devem? E muitos, ô Jonas, muitos por picaretagem. E muitos porque realmente não tinham condições de pagar. Não tinham condições de pagar. E eu mesmo, como profissional, tenho que ter esse entendimento. Eu não posso sair enfiando a faca em todo mundo. Entendeu? Então, eu tenho que ter entendimento. O meu presidente, por que aconteceu e ter o discernimento de colocar. Quase não coloquei clubes na justiça, porque eu sei da dificuldade que é. E alguns que podem pagar e não pagaram, esse eu coloquei com o meu total direito. E aí é uma escolha minha. Mas o que você falou é perfeito. Hoje, se você olhar a camisa, não desmerecendo ninguém. O Bahia, ele está muito maior que o Vasco. Pela sua estrutura e pelo caminho que ele está traçando. Por escolher uma coisa profissional e os resultados virão. Torcedor, é complicado. A gente é não ganhar, bater na trave. Mas pode ter certeza que o caminho está sendo bem traçado. Daqui a um tempinho, não é muito longo, não. O Bahia vai se tornar, como já é, uma grande equipe, um grande clube brasileiro, vai se tornar ainda maior. Como já se tornou o Fortaleza e está caindo para o Bahia. E aí você olha. Corinthians, não sei quem, não sei quem. O Fortaleza e o Bahia estão muito maiores que muitos clubes que são falados só pelo seu tamanho de camisa. Exatamente, Léo. E vai colher os frutos lá na frente. Lá na frente vai colher esses frutos. Não é isso, Léo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Isso que o professor falou, eu queria emendar. O torcedor do Bahia tem que se sentir feliz. É lógico que quer levantar taças. Mas o Bahia está se estruturando assim como o Flamengo. É ali cerçando o caminho para ficar frequente em todas as competições. Com o calendário cheio para conquistar títulos. Então, de olhos fechados, sem ter medo de errar. O Bahia está na rota dos títulos. O Bahia está na rota dos títulos. Porque se organizou a tendência. É isso que você falou. Você foi perfeito, Jonas. Quitando as dívidas, vai sobrar mais grana para investir no time. E todos nós sabemos, investindo bem. A grana que faz realmente um time forte. Que faz contratar os grandes jogadores. Que faz os jogadores comprarem o projeto. A questão da grana. A questão da visibilidade do entorno. Enfim, então o Bahia está no caminho dos títulos. Como o professor muito bem falou. É questão de tempo. Porque está se estruturando. Porque está pagando as dívidas. Toda essa grana que está sendo investida para pagar as dívidas. É que algumas temporadas vai sobrar. E vai ser reinvestida num time muito forte. Então, não tenho dúvida. Torcedor do Bahia. Fique feliz. O Bahia se estruturando. O Bahia zerando as suas dívidas. A tendência é o Bahia forte. E certamente brigando na cabeça de todas as competições. Para conquistar muitas tasas para vocês. E, Clóvis, para você dar a sua palavra também, Clóvis, rapidamente. O Bahia vai construir. Já tem um bom CT, que é o CT Evaristo de Macedo. Que não deixa negar nada para ninguém. Não está pegando terreno emprestado, igual outros clubes, não. Já tem um CT com o Evaristo de... Que é o Evaristo, que é um baita CT. Agora vão construir um novo. Ainda melhor. Ainda melhor. Isso prova, Clóvis, que o Grupo City não está de brincadeira. Não quer usar o Bahia. Ele quer fazer com que o Bahia cresça. Porque, se o Bahia crescer, o Grupo City vai crescer junto. Vai crescer junto. Diferentemente da 777, que pega dinheiro emprestado com outro clube para que está a dívida do Vasco da Gama. Pega dinheiro emprestado com o próprio Vasco para que está a dívida do próprio Vasco. Eu não entendo isso. Diferentemente do John Texto, que... Basta surgir um Adrielson, o Lucas Perri, um Jeff Fink. Ele pega e joga para o Lyon. Porque o dinheiro está lá, não está aqui. E aí traz meia dúzia de gato pingado de jogador que não deu certo lá na Europa e joga aqui no Botafogo. O Grupo City, não. Está fazendo certinho. Não está fazendo loucuras. Está quitando as dívidas. E, meus amigos, se continuar nesse caminho vai ser uma grande potência, né, Clóvis? Para mim, é uma potência já... À vista já o Bahia. O torcedor do Bahia tem que fazer o quê também? O povo nordestino tem que entender o quê? O Bahia é o percursor nesse novo modelo de SAF. O modelo de SAF a ser copiado é do Bahia. E fazendo o segundo CT, provavelmente esse CT do Evarante Macedo vai ficar para a base. E a base tem um ótimo diretor chamado Marcelo Penha, que era do Fluminense. O Bahia tirou. Era o cara que fazia a fábrica de Xerém girar. E o Bahia tirou do Fluminense. Sem mais, sem menos. Foi lá, ó. Vem cá, vem para cá. Visando já os lucros futuros da base. O torcedor baiano, o torcedor do Bahia, o torcedor do Nordeste, agora tem o Bahia, com a sua SAF que é espetacular. O Bahia faz um trabalho de excelência. Tem o América de Natal, que começa a surgir no mercado também, com uma SAF nova, o CRB também, e outras equipes do Nordeste. Eu, se eu sou dono de SAF, eu não vou no eixo Sul-Sudeste. Eu vou para o eixo Nordeste, que é onde tem os maiores valores, onde tem o melhor material para trabalhar. Essa que é a grande verdade. Se a gente parar para analisar, em 2014 foi feito o CT na Bahia, onde a Alemanha treinou quietinho lá e fez o que fez na Copa do Mundo. Santa Cruz de Cabrales, se eu não me engano. Simplesmente. O alemão, o povo alemão, a federação alemã olhou, pô, onde que eu posso treinar para ganhar uma Copa do Mundo? Opa, na Bahia. Ah, mas a Bahia... Não, não, foi na Bahia. Com calor, escaldante, mas foi lá onde foi feito o melhor CT. Está lá a Guardadinho, lá onde o Jonas falou. E agora o seu torcedor tem que encher o peito e falar a minha SAF não é satélite. A minha SAF veio pagar títulos. A minha SAF respeita o clube. Isso é fundamental, respeitar o clube. E a SAF... Agora, você falou aí a matéria. Cadê aquele jornalista que falou que o Bahia tem que investigar o dinheiro do Bahia? Tem que investigar o dinheiro de outros clubes do Brasil que continuam comprando, gastando e não pagando. Isso está feio já. Exatamente. Você que está com a gente, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se. É importante para caramba para a gente. É muito importante para o nosso crescimento. Calabresos, boa noite para vocês, Calabresos. Estamos juntos. Abraço. e valorize as suas esposas, porque o Calabresos, olha, é o pé, saiu fora. Abraço, rapaziada. Boa noite. Boa noite.